Dia 23 de dezembro de 2020 Só azulão macaco hein galera É um fenômeno Três dias de viagem Chegou ontem de viagem a noite Passou três dias viajando Dentro de um ônibus Aí é um monstro Três dias de viagem Pô é doido Esse pássaro encanta demais É o dia todinho assim Fazer cinco anos Que eu tenho essa ave É comendo e encantando É comendo e encantando É comendo e encantando